Wellington, primeiro grande jogada de xadrez, ou eles acharam que era uma grande jogada de xadrez do Ocidente, que foram as sanções e, vamos dizer, a esquizofrenia ocidental, fora toda a mídia atlanticista, mas as sanções e a esquizofrenia ocidental, primeiro ponto das considerações em cima do nosso tema de hoje, tema totalmente geopolítico, para você entender por que a guerra não acabou em uma semana, não acabou em duas, e por que a guerra ou a batalha ou a operação especial se alastra e se arrasta há oito meses. O Eriton. Rubal, antes vamos esclarecer aqui, para quem não tem conhecimento da área, que é o meu caso, o que é uma esquizofrenia. É um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, alucinações, falsas convicções, pensamento e comportamento anômalo, redução das demonstrações de emoções, diminuição da motivação, uma piora da função mental e problemas no desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social, relacionamentos e autocuidado. Bem, dito isso, não estamos exagerando se chamarmos aqui o Ocidente de esquizofrênico. Primeiro porque eles viram na Rússia um fantasma que não existe. Estavam ali recebendo gás barato, aí começaram a imaginar um mundo iluminado pelo rabo do vagalume, e uma pilha Hayovac que seria capaz de viajar não sei quantos quilômetros com o carro da Tesla, aquela coisa toda, né, que nós já conhecemos. Um belo dia, resolveram confrontar quem estava permitindo todos esses sonhos, os russos. Então, escolheram o povo errado para brigar. O russo nunca perdeu guerra. E aí, meu amigo, fechou a torneirinha e tudo bem, estratégia dos Estados Unidos, destruir a Alemanha e, por consequência, toda a União Europeia, para que ele possa ter ainda mais poder de interferência, de ingerência nos países europeus. Só que, dessa vez, os povos acordaram, os dirigentes já começaram, mesmo esses aí, entreguistas, começaram a acordar, e tudo isso que está acontecendo em solo ucraniano, que é apenas o palco, a Ucrânia é o ringue, a guerra é da NATO contra a Rússia, China, Índia, BRICS, incluindo aí o Brasil de uma maneira ainda discreta, porque o Brasil está malabarista, porque não possui também armas de dissuasão, tem que saber gerir essa questão de uma maneira diplomática nesse mundo artificial da diplomacia. Então, essa esquizofrenia está hoje pagando um preço salgado, o europeu, por causa disso. E o que estamos vendo, e eu estou aqui na Europa, posso falar tranquilamente sobre isso. Como diria o identitário idiota, eu tenho lugar de fala, porque eu estou aqui, posso falar. Mas, você que está no Brasil, em qualquer parte do planeta, assistindo, também tem lugar de fala, porque quem tem internet tem lugar de fala em qualquer coisa. Então, a situação na França é de desequilíbrio. Eu vou ler aqui, para quem duvidou do vídeo que você mostrou, a página da União Europeia, que fala o seguinte, Macron enfrenta risco de protestos se espalharem após greve do petróleo. Isso significa que nem essas páginas que escondiam o que eu já vinha denunciando há dois meses aqui com você, e que começou a acontecer o mês passado, esses protestos não são novos, agora só ficaram maiores, agora eles só ficaram mais agressivos, mais organizados. Os sindicatos e um espectro de falsa esquerda que existe na Europa percebeu aí um filão para chegar ao poder, mas não vai conseguir chegar para manter essa mesma agenda que está aí, vai ter que desfazer. É uma micro-revolução, certo, que está acontecendo na Europa. Tudo isso, Rubem, decorrente da insanidade do europeu de seguir a agenda de Washington e, com isso, prejudicar vidas e colocar agora as populações sob um risco enorme por causa da chegada, em breve, do inverno. Mas o outono já está frio, o outono já tem inflação, o outono já tem desemprego, o outono já falta combustível em alguns países, o outono já é uma realidade dura e fria, para ser redundante na minha proposta de comunicação. Então, as sanções caracterizam um verdadeiro tiro no pé e, com isso, existem hoje duas realidades paralelas. A realidade que é a realidade da elite ou das elites, como você preferir, e dos governantes, teleguiados por Joe Biden e os seus insanos do Partido Democratas, e também a realidade do povo que está indo ao supermercado, está encarando inflação acima de dois dígitos. Então, Rubem, nada poderá mudar para melhor se não houver um recuo estratégico da União Europeia e a consequente cubanização dos Estados Unidos da América, porque é o grande responsável ou irresponsável por expor tantas pessoas ao risco de vida e por contribuir para mais uma guerra no planeta que produz instabilidade, fome, miséria e amplia esse fosso entre ricos e pobres em todo o planeta. Por enquanto, é isso sobre o tema. Perfeitamente. Mas, nas considerações finais, provavelmente, eu e o Elton vamos abordar a violência da inflação. Porque a inflação é uma coisa de terceiro mundo. Nós estamos vacinados. É aquela história. A gente consegue morar na casa da mãe, da avó, da sogra. Você chegar para alguém que tem uma boa vida, que mora nos bairros nobres, como é que ele vai fazer para se empilhar, fazer um puxadinho. Então, tenho que avisar para vocês. Primeiro, a inflação dos Estados Unidos de aproximadamente 10% é mentira. É mentira porque a inflação dos Estados Unidos não leva em condições a medição, nem alimentação, nem combustível. Ou seja, os dois principais insumos devem levar em consideração o quê? iPhone? Consolo de borracha? O que leva em consideração? Portanto, quando você vai para a alimentação, quando você vai para a alimentação e você vai para combustível, que é a energia, que é o básico. O resto, se você não tem dinheiro para comprar uma calça nova, passa o ferro na velha. Sempre falamos isso. Não tem nova, passa o ferro na velha. Então, é isso aí. Uma camisa nova? Uma calça diesel? Um relógio de marca? Ó, gente, vive-se muito bem sem isso. O grande problema que afeta todo mundo... Inclusive, eu estou com um vídeo maravilhoso aqui do Planeta Blog. Eu faço questão que vocês vão lá e se inscrevam no Planeta Blog, falam que vieram daqui, que eu quero trazê-lo aqui. Ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, enaltece os Estados Unidos, não fala mal dos Estados Unidos, que eu acho isso aí muito justo. O cara come e vive lá. Ele não pode falar mal do país que ele vive, que o acolhe. Mas ele só tem vídeo mostrando favela, mostrando o bairro perigoso. E o pessoal fala assim, eu não falo mal dos Estados Unidos. Eu quero mostrar para o brasileiro que eu não sou coiote. Que eu não venho para aqui fazer com aquele vagabundo que saiu agora, que perdeu o mandato de deputado do Estado Federal, que deram para ele de Miami. Um coiote profissional que ficava mostrando um mundo maravilhoso para todo mundo, que só não era rico nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos brota dinheiro do chão. E eu tenho um vídeo que eu coloquei nos grupos lá, de hoje cedo, que é do Planeta Blog, que eu acho que podem acessar. Nem conheço ele pessoalmente, mas quero chamar ele um dia aqui no Planeta Blog, e vocês vão ver. O último vídeo que eu coloquei dele, de dois minutos e meio, mostra uma favela na Califórnia, que não tem igual no Brasil, não tem. Não procura. Não tem em Salvador, não tem no Rio de Janeiro, não tem em lugar nenhum. Eu falo Salvador e Rio de Janeiro, porque quando alguém quer falar mal, eu falo mal do Rio de Janeiro e do Salvador. Então, é o seguinte. Então, por acaso, eu e o Ed. Então, é o seguinte. Vocês vão ver ali, assistam. Planeta Blog. Planeta Blog, vão lá. Eu ia botar até o vídeo. Amanhã talvez eu coloque o vídeo dele. É pequeno. Dois minutos e pouco. Colocar aqui. Não tem. Eu não vi no Brasil. Eu nunca vi igual. Miséria, sujeira, podridão. Meu amigo, país de primeiro mundo, não pode ter aquilo. Isso é para vocês verem a tragédia como está. Isso é para vocês verem a tragédia como está. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.